Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, cheguei em casa, vim correndo pra fazer esse vídeo pra vocês, tá? Senta que a treta é forte, sei que muitos de vocês já estão sabendo do que se trata, né? Mas vamos aqui expor tudo e colocar na Medina. E vocês que querem acompanhar o canal Gordinha Linda lá no Instagram, é arroba Gordinha Linda 58. Tá? Lembrando gente que lá tem muita coisa postada, tem também muita coisa referente a essa treta aqui. Então, de quem é a treta, gente? De novo, gente, de novo, da Bianca Ingrinetes. Ingrinates, ingrinotes, ingredes, não sei quantas, ingredientes, né? Com a Caitly. Eu acho que é assim, né, que se fala o nome dela. Então, ela é a cunhada da Bianca, gente, e a treta tá forte. Vocês sabem que essas duas andam se tretando há muito tempo. E vocês sabem que Bianca também não é flor que se cheire, né? Não é flor que se cheire e nem chão que se pise. Não estou defendendo a Caitly. Me corrijam, gente. Tá bom se eu estiver falando o nome dela errado? Eu não tô defendendo ninguém, gente. Eu só acho muita coisa esquisita, sabe? Também a Caitly também não é flor que se cheire, não, tá? Ela é bem, bem, bem barraqueira também. Vou dizer que ela não é barraqueira. É barraqueira, sim. Mas a pessoa tem que se defender, né, gente? E segundo ela, a Bianca e o marido fizeram um canal pra denegrir a imagem dela. Ela teve razão de ficar com raiva? Claro que teve, gente. Teve, sim. E segundo Caitly, estava no lugar dela, né, gente? Quieta. Tá morando na mesma cidade que Bianca. Ingredientes. Tá morando. E ela disse que Bianca passa zombando da cara dela. Bianca passa insultando, como se chama aqui no Nordeste. E ela, como não tem sangue de barata, ela foi resolver com o marido da Bianca e com a Bianca. Mas, ó, gente, que nenhum dos dois tiveram coragem de sair. Chamaram a polícia pra cunhada, né? E pro cunhado. Aí eu pergunto pra vocês. E Bianca? Não é tão fodástica, gente? Bianca não tem a língua tão grande. Bianca não aguenta nada de ninguém, né? E deu um grito, gente. No áudio tem até o... Lá no nosso Instagram tá postado. A Bianca gritando. Deu um grito assim, bem... E chamaram a polícia. Sendo que eles queriam conversar com eles. Ela pediu até pra não abrirem o portão. Se quisessem conversar com ela. A cunhada, viu, gente? Pediu pra... Se eles não quisessem abrir o portão. Sabiam que o marido não quisesse abrir. Não tinha problema. Só queria conversar. Mas ela tava com muita raiva, gente. Muita raiva. Já pensou? Já pensou, gente? Se ela estivesse abrindo aquele portão? E também tem um áudio onde a cunhada diz a Bianca... Dá o recado pra Bianca, né? Pra mãe da... Pra mãe do Cleilton. É... Dizia a Bianca que a Bianca deixa ela em paz. Vou falar com as minhas palavras. Querem dizer que a Bianca deixa ela em paz. Senão não vai dar certo. E ela também fala que... Tem dois filhos, hein? Que ela vai pra... Presa. Gente, ela disse um monte de coisa. Aí vocês me perguntam. Suou como o Tom já ameaça? Gente, mas é o seguinte. É complicado essas coisas. Porque vocês sabem que a Bianca é debochada. E a pessoa que tá aguentando isso há muito, muito, muito... Tem horas que o caldo entorna, né, gente? A pessoa tem que... Tem que resolver. Mas só... Que tem um porém. A Bianca e o marido, gente... Eles não são pessoas pra baterem de frente. Entende? São pessoas que fazem perfil fake. Mas é muito fácil da gente descobrir, gente. Algum perfil fake. Descobre. Descobre. A gente tem meios pra isso. Eu já descobri, gente. Umas vezes. É. A gente tem como descobrir. Só não vou falar aqui como, né? Porque, assim... Se a pessoa quer dizer alguma coisa com alguém... Por que que não abre o viso e coloca a cara na Medina, né? Mas não. Fica fazendo perfis fakes. Segundo a cunhada, né? Esses perfis é da Bianca e do marido dela. E a polícia foi lá. Mas não resolveu nada. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês, gente. Eu não... Eu não vejo muita coisa legal nessa treta delas duas, não. Se eu fosse a cunhada dela... Eu não teria, gente, voltado pra mesma cidade. Por quê? Porque é confusão, gente. É confusão na certa. A Bianca solta piada, né? Como chamam aqui. A outra não aguenta. Aí uma vem quente, a outra vai fervendo. Aí é complicado, né, gente? Tudo que a Bianca faz, o marido aceita. E tudo que o marido faz, a Bianca aceita. A Katie Leão tem falado até sobre umas provas que tinha, né? Sobre a filha da Bianca. Sobre um monte de coisas. Sobre maus tratos, essas coisas. Dizendo ela que vai fazer um vídeo colocando tudo, né? Expondo tudo. Vamos esperar, né? A cena dos próximos capítulos. Que essa treta tinha até cessado um pouco. E nesse vídeo, que segundo, é da Bianca, né? E do marido. Tem muitos áudios, gente. Tem áudios do marido da Bianca. Desculpa, do marido da Bianca não. Do marido da Katie Leão. Tem muita coisa lá, viu? Tem muito conteúdo. Mas, que são coisas antigas, gente. Sabe? Coisas, assim, do tempo do Ronca. E ali foi lançada uma batalha, né? Tanto com a Bianca, como com a cunhada. E espero, gente. Que isso realmente termine bem. Porque pelo andar da carruagem, não vai terminar muito legal, não. Aí eu pergunto. Pra que tanta treta, gente? Pra que tanta treta? Por que não vai cada um viver sua vida? Não é verdade? Esse negócio de fulano passar, a pessoa soltar piadinha. Isso é coisa de moleque. Mulher de verdade não faz esse tipo de coisa, não. Quando a pessoa quer dizer alguma coisa, a pessoa diz na cara. A pessoa não manda recado. Não é verdade? Mas fica soltando piada com uma Bianca, gente. Ah, me poupe dos poucos. E se poupe? E a cunhada pense duas, três, dez vezes antes de fazer alguma besteira. Por quê? Porque ela tem dois filhos. Dois, né, gente? Ou é três. E os filhos precisam dela, né? E antes, quando a pessoa é mãe, antes de pensar nela, tem que pensar nos filhos. Porque os filhos não pediram pra nascer. E filho nenhum merece ser criado sem a mãe, né? Entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer. Voltando a dizer, gente. Eu nunca pensei que a Bianca fosse tão covardona, tão mitrosa, sabe? Não sei... Gente, não sei como ela não fez pipi na calça. Porque a mulher, quando viu a outra, chega, deu um grito fino, sabe? Aquele grito de medo. Podia não ter medo, né? Porque ela cutucou a onça com vara curta. Hum... Aí, né, gente? Onde é que vai dar? As duas gostam de barraco. As duas gostam de briga. Mas a Bianca insulta, mas não aguenta o tranco, né? Tem que chamar o marido pra defender. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração, tá bom? E no nosso Instagram, gente, tem a treta lá toda postada. Tem vídeo. Espero que vocês gostem, tá? E não esquece de dar o joinha pra fortalecer o nosso canal. Pois é isso, gente. Acho que eu não tenho muita coisa pra dizer. Já já tem vídeo. Mais vídeo no canal. Vou gravar os vídeos normais, né? Mostrando a cara, né? Que vocês têm saudade. Eu também tenho. Gosto que vocês vejam minha expressão. Gosto que vocês vejam minha expressão. Como diz alguma das escritas. A gente se sente mais pertinho, né? Uma da outra. Pois é isso, gente. Beijão, ó. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com tudo que é de melhor nessa vida, né? Que a gente merece. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijão. A cada um de vocês. Tchau, tchau.